Deus é imutável, em Malaquias 3 disse, eu sou Deus e eu não mudo, a primeira maneira de Deus fazer qualquer coisa, Deus decidiu que ele salvaria o homem pelo sangue derramado de um inocente, no jardim do Éden, e ele nunca mudou isso, desde aquela época, e não pode mudá-lo, nós tentamos por instrução, por edifícios, por sistemas, por denominações, por éticas e tudo mais, e isto tudo falhou, mas há somente um lugar, onde Deus se encontra com o homem, esse é sob o sangue derramado do inocente, somente pelo sangue, essa foi sua primeira decisão, estão vendo, nós podemos tomar uma decisão, e no ano seguinte, podemos pensar melhor, nós temos uma melhor ideia a respeito disto, no ano seguinte, Deus não pode, ele é infinito, sua primeira decisão é perfeita, nada pode movê-la, eu posso aprender mais, nós somos finitos, eu posso aprender mais, você pode aprender mais, mas Deus não pode aprender mais, ele é perfeito para começar, e portanto a primeira decisão dele, descanse sua alma nisso, o que a Bíblia diz, é final, Deus terá de julgar o mundo algum dia, e os católicos dizem que ele o julgará pela igreja católica, se for assim, qual igreja católica? elas escordam umas das outras, se vai julgá-lo pelos protestantes, qual igreja protestante? elas escordam umas das outras, e seria um pouco confuso, ninguém saberia onde situar-se, se os metodistas estão certos, os batistas estão perdidos, se os protestantes estão certos, os católicos estão perdidos, se os católicos estão certos, os protestantes estão perdidos, mas a Bíblia diz, que ele julgará o mundo por Jesus Cristo, e ele é a palavra, então ele o julgará pela palavra. Legenda Adriana Zanotto